Olá, eu sou a pastora Mari Foquezato, estamos juntos em um projeto de leitura da Bíblia e eu convido você para nos acompanhar. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, toque no sininho e escolha a opção todas para que sempre que eu poste um vídeo novo você receba. Deixe o seu joinha, porque isso é muito importante para o crescimento do canal. Também, se você quiser deixar um comentário e compartilhar esse vídeo, eu agradeço. Vamos iniciar a leitura de hoje? Salmo 47, Deus o Rei do Mundo Inteiro Batam palmas de alegria todos os povos, cantem louvores a Deus em alta voz, pois o Senhor o Altíssimo deve ser temido, Ele é o Grande Rei que governa o Mundo Inteiro. Deus nos faz vencer os outros povos e Ele nos fez governar as nações. Ele escolheu para nós a terra onde vivemos, terra que é o orgulho do seu povo a quem Ele ama. Deus vai subindo para o seu trono, enquanto Ele sobe a gritos de alegria e sons de trombeta. Cantem louvores a Deus, cantem louvores ao nosso Rei. Louvem a Deus com canções, pois Ele é o Rei do Mundo Inteiro. Deus está sentado no seu santo trono. Ele reina sobre as nações. Os que governam, os povos, reúnem com o povo de Deus de Abraão, pois todo poder neste mundo pertence a Deus. Ele domina tudo. Salmo 48, Jerusalém, a cidade de Deus O Senhor Deus é grande e merece ser louvado na sua cidade em Sião, o seu santo monte. O monte de Deus é alto e bonito. A cidade do Grande Rei é a alegria do mundo inteiro. Deus tem mostrado que Ele dá segurança ao povo dentro das fortalezas da cidade. Os reis se reuniram e juntos vieram atacar o monte Sião. Porém, quando viram a cidade, ficaram espantados e fugiram com medo. Eles ficaram apavorados e aflitos, como a mulher que está com dores de parto, como marinheiros em grandes navios sacudidos numa tempestade violenta. Temos ouvido falar das coisas que o Senhor Deus tem feito e agora vimos o que aconteceu na cidade do nosso Deus, o Senhor Todo-Poderoso. Ele guardará a cidade em segurança para sempre. No teu templo, ó Deus, ficamos pensando no teu amor. Tu és louvado por todos os povos. A tua fama se espalha pelo mundo inteiro, pois tu governas com justiça. Alegre-se, povo de Jerusalém. Ó Deus, os teus julgamentos são justos. Alegrem-se com isso, moradores das cidades de Judá. Povo de Deus, ande em volta de Jerusalém e conte as suas torres. Olhem todos com atenção as suas muralhas e examinem as suas fortalezas. Assim, vocês poderão dizer aos seus descendentes, Este Deus é o nosso Deus para sempre. Ele nos guiará eternamente. Salmo 49 Ninguém escapa da morte Povos, escutem bem isto. Ouçam todos os moradores do mundo, Tanto os poderosos como os humildes, Tanto os ricos como os pobres. Os meus pensamentos serão claros. Falarei palavras de sabedoria. Vou dar atenção aos provérbios E enquanto toco a minha lira vou explicá-los. Eu não sinto medo nas horas de perigo, Quando os meus inimigos me cercam. Esses perversos confiam nas suas riquezas E se orgulham das suas grandes fortunas. Mas ninguém pode salvar a si mesmo, Nem pagar a Deus o preço da sua vida. Pois não há dinheiro que pague a vida de alguém. Por mais dinheiro que uma pessoa tenha, Isso não garante que ela nunca vá morrer, Que ela vá viver para sempre. Todo mundo vê que até os sábios morrem, E morrem também os tolos e os ignorantes, E todos deixam as suas riquezas para os outros. As suas sepulturas são os seus lares perpétuos, Onde eles ficam para sempre, Ainda que tenham possuído muitas terras. O ser humano, por mais importante que seja, Não pode escapar da morte. Como os animais morrem, ele também morre. Reparem no que acontece com os que confiam em si mesmos. Vejam o fim daqueles que estão satisfeitos com as suas riquezas. O pastor deles, a morte, os leva, E eles são condenados a morrer como se fossem ovelhas. De manhã, as pessoas corretas os vencerão. Os corpos deles apodrecerão na sepultura, Longe dos seus lares. Porém, Deus me livrará do poder da morte, Pois ele me receberá. Não se preocupem quando alguém ficar rico, E a sua riqueza aumenta cada vez mais, Pois quando morrer, ele não poderá levar nada. A sua riqueza não irá com ele para a sepultura, Ainda que esteja contente com a sua vida, E seja elogiado por ter sucesso. Ele, quando morrer, vai reunir-se com seus antepassados, No lugar onde a escuridão dura para sempre. O ser humano, por mais importante que seja, Não pode escapar da morte. Como os animais morrem, ele também morre. Salmo 50 Adoração e vida Salmo de Asaf Deus, o Senhor Deus, fala e chama todos os moradores do mundo, De um lado da terra ao outro. Deus brilha lá de Jerusalém, a cidade de perfeita beleza. O nosso Deus está chegando, porém não chega em silêncio. Um fogo destruidor vem na sua frente e em volta dele há uma violenta tempestade. Deus chama o céu e a terra como testemunhas para assistirem o julgamento do seu povo. Ele diz, Reúnam aqueles que são fiéis a mim, Aqueles que fizeram uma aliança comigo e, como sinal, ofereceram um sacrifício. Os céus anunciam que Deus é justo e que Ele mesmo é quem vai julgar. Deus diz, Escute, meu povo, que eu vou falar. Vou ser testemunha contra você, povo de Israel. Eu sou Deus, o seu Deus. Não vou repreendê-los por causa dos sacrifícios e das ofertas que vocês sempre me trazem. No entanto, eu não preciso dos touros das suas fazendas, nem dos bodes dos seus rebanhos, pois os animais da floresta são meus, e também os milhares de cabeças de gados espalhados nas montanhas. São meus todos os pássaros nos montes e tudo o que vive nos campos. Se eu tivesse fome, não pediria nada a vocês, pois o mundo é meu e tudo o que nele há. Por acaso preciso comer carne de touros ou beber sangue de bodes? Que a gratidão de vocês seja o sacrifício que oferecem a Deus e que vocês deem ao Deus Altíssimo tudo aquilo que prometeram. Se me chamarem no dia da aflição, eu os livrarei e vocês me louvarão. Porém, Deus diz aos maus, Que direito tem vocês de recitar as minhas leis e de falar a respeito da minha aliança? Vocês não querem que eu os corrija e não aceitam as minhas ordens. Vocês ficam amigos de cada ladrão que encontram e andam com pessoas adúlteras. Vocês estão sempre prontos para dizer coisas más e não pensam duas vezes antes de pregar mentiras. Estão sempre acusando seus irmãos e espalhando calúnias a respeito deles. Vocês fizeram essas coisas e eu fiquei calado. Por isso, pensaram que eu era igual a vocês. Porém, agora vou repreendê-los. Vou mostrar-lhes os seus erros. Vocês que esqueceram de mim, pensem bem nisso, para que eu não os destrua, sem que ninguém possa salvá-los. Aquele que me traz ofertas de gratidão está me honrando e eu salvarei todos os que andam nos meus caminhos. Salmo 51 Arrependimento e perdão Salmo de Davi Por causa do teu amor, ó Deus, tem misericórdia de mim. Por causa da tua grande compaixão, apaga os meus pecados. Purifica-me de todas as minhas maldades e lava-me do meu pecado. Pois eu conheço bem os meus erros e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti eu pequei, somente contra ti, e fiz o que detestas. Tu tens razão quando me julgas e estás certo quando me condenas. De fato, tenho sido mal desde que nasci. Tenho sido pecador desde o dia em que fui concebido. O que tu queres é um coração sincero. Enche o meu coração da tua sabedoria. Tira de mim o meu pecado e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Faz-me ouvir outra vez os sons de alegria e de felicidade. E ainda que tenhas me esmagado e quebrado, eu serei feliz de novo. Não olhes para os meus pecados e apaga todas as minhas maldades. Ó Deus, cria em mim um coração puro e dá-me uma vontade nova e firme. Não me expulses da tua presença. Não tires de mim o teu santo espírito. Dá-me novamente alegria da tua salvação e conserve em mim o desejo de ser obediente. Então ensinarei aos desobedientes as tuas leis e eles voltarão a ti. Ó Deus, meu Salvador, livra-me da morte e com alegria eu anunciarei a tua salvação. Ó Senhor, ponha as palavras certas na minha boca e eu te louvarei. Tu não queres que eu te ofereça sacrifícios. Tu não gosta que animais sejam queimados como oferta a ti. Ó Deus, o meu sacrifício é um espírito humilde. Tu não rejeitarás um coração humilde e arrependido. Ó Deus, com a tua bondade, ajuda Jerusalém e constrói de novo as suas muralhas. Então terás prazer em receber os sacrifícios certos e os animais que são totalmente queimados. E touros novos serão oferecidos no teu altar. Salmo 52 A justiça e a bondade de Deus Salmo de Davi Homem poderoso, por que você se gaba da sua maldade? O amor de Deus dura para sempre. Você faz planos para acabar com os outros. A sua língua caluniadora corta tanto como uma navalha afiada. Você gosta mais do mal do que do bem e prefere a mentira em lugar da verdade. Seu mentiroso, você gosta de ferir os outros com palavras. Por isso, Deus acabará com você para sempre. Ele o pegará e jogará para fora da casa em que você mora. Deus o tirará dos mundos dos vivos. Os que obedecem a Deus verão isso e ficarão com medo. Eles vão rir de você e dizer Vejam um homem que não pedia a Deus que o protegesse. Ele só confiava na sua grande riqueza e procurava segurança na sua própria maldade. Porém, eu sou como uma oliveira verde. Que cresce perto da casa de Deus. Eu confio no seu amor para sempre e sempre. Ó Deus, eu sempre te louvarei pelo que tens feito. Na presença dos que são fiéis a ti, anunciarei que tu és bom. Amém. Terminamos aqui a leitura de hoje e eu agradeço a você que ficou até o final desse vídeo. Tenha um dia vitorioso. Deus abençoe sua vida.